Brás Divulgações, o estourado dos paredões Cê ligar pedindo volta Falando amor foi mal, eu fui um idiota Mas o teu coração é orgulhoso Por isso que tá no sufoco Vai, vai beijando boca aleatória Vai deixando meu quarto vazio Já tem gente batendo na porta Da mulher mais foda no Brasil Fica aí nesse volta ou não volta Só você ainda não percebeu Eu não fiz amor, eu fiz história Cê não acha outra melhor que eu Era mais fácil cê ligar pedindo volta Falando amor foi mal, eu fui um idiota Mas o teu coração é orgulhoso Por isso que tá no sufoco Vai, vai beijando boca aleatória Vai deixando meu quarto vazio Já tem gente batendo na porta Da mulher mais foda no Brasil Fica aí nesse volta ou não volta Só você ainda não percebeu Eu não fiz amor, eu fiz história Cê não acha outra melhor que eu É, realmente eu conheci pessoas novas É, só não tô entendendo essa cobrança agora Se foi você que falou que era só uma ficada Então fica de boa, dá uma segurada Não faz sentido esse ciúme todo Já que você não quis assumir nada Se não quer ver meu corpo e outro corpo suando Se não quer ver meu peito por aí beijando Se quer que eu dê uma sossegada Assumir minha boca que ela só me dá balada Se não quer ver meu corpo e outro corpo suando Se não quer ver meu peito por aí beijando Se quer que eu dê uma sossegada Assumir minha boca que ela só me dá balada Assumir minha boca que ela só me dá balada Se foi você que falou que era só uma ficada Então fica de boa, dá uma segurada Não faz sentido esse ciúme todo Já que você não quis assumir nada Se não quer ver meu corpo e outro corpo suando Se não quer ver meu peito por aí beijando Se quer que eu dê uma sossegada Assumir minha boca que ela só me dá balada Se não quer ver meu peito por aí beijando Se não quer ver meu peito por aí beijando Se quer que eu dê uma sossegada Assumir minha boca que ela só me dá balada Mas se a Felipe A Fenomenal Se joga, Teresina! Você vai mandar oi e um coração Só que dessa vez eu vou agir na razão Já sei o roteiro, desfecho e as frases de efeito Que você usa pra me feitiçar Mas hoje é nada, Nina, não Eu não vou cair na tentação Deus me livre e volta pra você Deus me livre e volta pra você O tanto que cê faz gostoso É o mesmo tanto que cê faz sofrer Deus me livre e volta pra você Deus me livre e volta pra você O tanto que cê faz gostoso É o mesmo tanto que cê faz sofrer Você vai mandar oi e um coração Só que dessa vez eu vou agir na razão Já sei o roteiro, desfecho e as frases de efeito Que você usa pra me feitiçar Mas hoje é nada, Nina, não Eu não vou cair na tentação Deus me livre e volta pra você Deus me livre e volta pra você O tanto que cê faz gostoso É o mesmo tanto que cê faz sofrer Deus me livre e volta pra você Deus me livre e volta pra você O tanto que cê faz gostoso É o mesmo tanto que cê faz sofrer Mas se a Felipe Se joga a tessina Uh! 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 Mariana namorava, Mariana terminou Mariana foi caída, Mariana superou Olha que agora ela só quer sair com as amigas Só quer pra cacer, marrar todo dia A culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho ela toca o terror Vai, vai, chama, vai, toca, vai, toca Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furaco Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão Toca o terror, vai, embaixo, embaixo Chama, toca, chama, vai Mariana namorava, Mariana terminou Mariana foi caída, Mariana superou Olha que agora ela só quer sair com as amigas Só quer a bagaceira, barrar todo dia A culpa é do ex que abandonou Se toca o solinho ela toca o terror Toca o solinho e ela toca o terror Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão Eu disse copo na cabeça, bunda no chão Copo na cabeça, bunda no chão Hoje ela tá sem limite, Mariana é o furacão Agora faz todo sentido quando eu te chamava de coração Porque coração só sabe bater Não sabia que pra te amar eu tinha que sofrer Fecha essa porta, desarruma a mala Aceita o seu jeito torto de me amar Por favor, não vá Baby, não vá Ainda tem amor aqui Baby, não vá Desaprendi a viver sem ti Baby, não vá Ainda tem amor aqui Baby, não vá Desaprendi a viver sem ti Fecha essa porta, desarruma a mala Aceita o seu jeito torto de me amar Por favor, não vá Por favor, não vá Baby, não vá Ainda tem amor aqui Baby, não vá Desaprendi a viver sem ti Baby, não vá Ainda tem amor aqui Baby, não vá Desaprendi a viver sem ti Baby, não vá Ainda tem amor aqui Ainda tem amor aqui Ela desse telefone do que na minha pele Eu tento dar carinho Mas parece que meu toque te repele E aí E aí Até quando a gente vai usar cama só pra dormir Você para pra me amar direito ou para por aqui Ou me ama ou desama Eu não sirvo pra ser seu vizinho de cama Mas se é Felipe Baby, não vá Você toca mais na tela desse telefone do que na minha pele Eu tento dar carinho Mas parece que meu toque te repele E aí Até quando a gente vai usar cama só pra dormir Você para pra me amar direito ou para por aqui Você para pra me amar direito ou para por aqui Ou me ama ou desama Que é nocivo pra ser seu vizinho de cama E aí Até quando a gente vai usar cama só pra dormir Você para pra me amar direito ou para por aqui Ou me ama ou desama Eu não sirvo pra ser seu vizinho de cama Eu não sirvo pra ser seu vizinho de cama Eu não sirvo pra dir o vizinho de cama Eu te amo Que some no meio da fumaçada revoada Que depois do beijo, falando o que ama Só quer te levar pra cama Deixa eu amar você Deixa eu amar você Dá uma chance pra eu te provar Que eu sou muito mais que uma boca de rolê Deixa eu amar você Deixa eu amar você Dá uma chance pra eu te provar Que eu sou muito mais que uma boca de rolê Márcia Filipe falando de amor Desse tipo de gente que não vale nada Que some no meio da fumaçada revoada Que depois do beijo, falando o que ama Só quer te levar pra cama Deixa eu amar você Deixa eu amar você Dá uma chance pra eu te provar Que eu sou muito mais que uma boca de rolê Deixa eu amar você Deixa eu amar você Dá uma chance pra eu te provar E eu sou muito mais que uma boca de rolê É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Tá aleijado de tanta decepção Com o braço e rugaçóis Com o estourado dos paredões Mas aprendeu a amar Só quer ficar por ficar Deu certinho Eu também tô na mesma onda Com o sentimento E muita cama Não é que a gente não vale nada Só deixa organizado Pra ninguém quebrar a cara Tudo fica combinado Tudo fica combinado O coração lá fora E a gente dentro do par E tome love, tome vape Tome love, tome vape E ninguém sai apaixonado Tudo fica combinado O coração lá fora E a gente dentro do par E tome love, tome vape E ninguém sai apaixonado E ninguém sai apaixonado Mas se é Felipe Por favor e muita cama Eu também tô na mesma onda Pouco sentimento E muita cama Não é que a gente não vale nada Só deixa organizado Pra ninguém quebrar a cara Tudo fica combinado O coração lá fora E a gente dentro do par E tome love, tome vape Tome love, tome vape E ninguém sai apaixonado Tudo fica combinado O coração lá fora E a gente dentro do par E tome love, tome vape E ninguém sai apaixonado O nome vocês já conhecem, né? Mas se é Felipe É pra tocar de um paredão Você é o erro que eu adoro errar Sua cama Sua cama é um abismo Que eu amo pular Mas a lágrima só escorre do rosto apaixonado Acorda, só arrebenta o coração machucado E tatuado na sua cara que você não presta Mas a minha saudade é cega O que tu fez pra ele É tanto, tanto Do nada eu lembro da gente suando Tanto fazendo amor daquele jeito Que tá de sacando o coração e o cabelo O que tu fez pra ele te querer É tanto, tanto, tanto Do nada eu lembro da gente suando Tanto fazendo amor daquele jeito Que tá de sacando o coração e o cabelo O que tu fez pra ele te querer É tanto, tanto, tanto O nome vocês já conhecem, né? Mas se é Felipe Mas a lágrima só escorre do rosto apaixonado Acorda, só arrebenta o coração machucado E tatuado na sua cara que você não presta Mas a minha saudade é cega O que tu fez pra ele te querer É tanto, tanto Do nada eu lembro da gente suando Tanto fazendo amor daquele jeito Que tá de sacando o coração e o cabelo O que tu fez pra ele te querer É tanto, tanto, tanto Do nada eu lembro da gente suando Tanto fazendo amor daquele jeito Que tá de sacando o coração e o cabelo O que tu fez pra ele te querer O que tu fez pra ele te querer O que tu fez pra ele te querer Se não quiser ficar só Não é ameaça Você tá vacilando, presta atenção Tô jogando na cara Você tá precisando de um bilisão Pra acordar antes que seja tarde Pra não conhecer a dor de uma saudade Ou você muda pra melhor Ou eu vou mudar pra pior Se não quiser sofrer Se não quiser perder Se não quiser ficar só Ou você muda pra melhor Ou eu vou mudar pra pior Depois não vá dizer Que fui pra você E eu não tive dó Evita o estrago Não me possa mostrar O meu pior lado Não é ameaça Você tá vacilando, presta atenção Tô jogando na cara Você tá precisando de um bilisão Pra acordar antes que seja tarde Pra não conhecer a dor de uma saudade Ou você muda pra melhor Ou eu vou mudar pra pior Se não quiser sofrer Se não quiser sofrer Se não quiser perder Se não quiser ficar só Ou você muda pra melhor Ou eu vou mudar pra pior Depois não vá dizer Que fui pra você E eu não tive dó Evita o estrago Não me possa mostrar Não me possa mostrar O meu violado Não é uma ameaça Cê tá me ligando Mas agora que a gente tá separado Do que quando tava juntos Cadê aquela pessoa foda Que bateu a porta E sumiu do mundo Esse não tem direito Te perguntar Cê não quis me segurar Agora surta Se tá doendo Assistir minha liberdade Me bloqueia ou muda de cidade Hora de cobra Fidelidade Esse teu ciúme já tá feio Eu tô pegando o beijo Eu tô beijando o beijo E isso é só o começo Hora de cobra Fidelidade Esse teu ciúme já tá feio Esse teu ciúme já tá feio Eu tô pegando o beijo Eu tô beijando o beijo Isso é só o começo Da minha nova vida de solteiro Oh Eu tô beijando o beijo Eu tô pegando o beijo Eu tô pegando mesmo, eu tô fechando mesmo Isso é só o começo Para de cobrar fidelidade Esse teu ciúme já tá feio Eu tô pegando mesmo, eu tô fechando mesmo Isso é só o começo Da minha nova vida de solteiro Se joga a televisinha Mas se apelida a bem-novenar Arrumei a mala Pra ir embora da sua vida de vez É briga atrás de briga A gente não se toca mais de mês Nosso beijo tá gelado Nosso corpo dá choque O espaço entre eu e você na camada enorme Eu tô ficando solteiro Sem querer É melhor tá sozinho, sozinho Do que tá sozinho com você Eu tô ficando solteiro Sem querer É melhor tá sozinho, sozinho Do que tá sozinho com você Eu tô ficando solteiro Eu tô ficando solteiro Sem querer Nosso beijo tá gelado Nosso corpo dá choque Nosso corpo dá choque O espaço entre eu e você na camada enorme Eu tô ficando solteiro, sem querer É melhor tá sozinho, sozinho, do que tá sozinho com você Eu tô ficando solteiro, sem querer É melhor tá sozinho, sozinho, do que tá sozinho com você Eu tô ficando solteiro, tô ficando solteiro Amiga, se me ver agarrada com ele, separa que é briga Eu não sou mulher de recaída Não cuidou, perdeu Comigo é assim, vacilou, ficou sem mim Quando ele me liga, implorando o meu colchão Quando ele me liga, implorando o meu perdão Olha o dedinho, na-na-na, na-na-na, na-na-na Olha o dedinho, na-na-na, na-na-na, na-na-na Mas você que limpa Amiga, se me ver agarrada com ele Se para que é briga Eu não sou mulher de recaída Não cuidou Perdeu Comigo é assim Vacilou, ficou sem mim Quando ele me liga Implorando o meu colchão Olha o dedinho, nananá, nananá, nananá Olha o dedinho, nananá, 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 nananá Quando ele me liga Implorando o meu perdão Olha o dedinho, nananá, nananá, nananá Olha o dedinho, nananá, nananá, nananá Mas se eu me liga Vamos sucesso, amigo Brrrrrr Baca nas teclas O papai capir dos meus sonhos O papai capir dos meus sonhos O papai capir dos meus sonhos O papai capir O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha Eu sei que ele vai se deixar, eu passar vergonha O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria O Bechimari é muito gostoso, é muita alegria, é muita melodia E ele vai se deixar, eu passar vergonha E ele vai se deixar, eu passar vergonha A Nishimari é muito gostoso, é muita alegria É muita melodia A Nishimari é muito gostoso, é muita alegria É muita melodia Sucesso nosso aí pra galera balançar Repertório novo Bora Mago, vem Chega aí Bora receber gravações Galera de Governador Ache Chega galera, vem curtir e vem balançar Vem dançar com a gente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega galera, vem curtir e vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar 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 Vem dançar Vem dançar Vem dançar Poursu tudo! Sucesso! Esse é o balanço do porra, olha! Vamos embora! Chega a galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolve-te Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente Chega, galera, vem curtir E vem balançar O ritmo envolvente Chega pra perto, vem pra ver Vem dançar, vem remexer E vem dançar com a gente E vem dançar no zonk E vem dançar no zonk E vai dançar no zonk Eu bebo o dia inteiro, eu gosto de mulher Eu sou raparigueiro, quando chego na festa Eu nunca ando só, eu até roubo na cama E cachaça do gogó, minha vida é assim mesmo É só raparigar, o olhar que anda comigo Tem dinheiro pra gastar, vou chamar o garçom Pra abatecer, mas você beija aqui pra mesa A rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom, pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa, a rapariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom, pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Traz cerveja aqui pra mesa, a rapariga quer beber Se forró da quebra de maço Chanceiro eu sou, eu bebo o dia inteiro Eu gosto de mulher, eu sou raparigueiro Quando eu chego na festa, eu nunca ando só Mulher até roubo na cama e com a chança do robô Minha vida é assim mesmo, é só raparigar O dia que anda comigo tem dinheiro pra gastar Pois chama o garçom pra abatecer Vai ser beijo aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Pois chama o garçom pra abatecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai ser beijo aqui pra mesa, a pariga quer beber Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vou chamar um garçom pra padecer Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Vai cerveja aqui pra mesa, a barriga quer beber Bora, mais uma nossa pra galera! Ao vivo! Vem! Simbora, vem! Vamos dançar o zunque, vamos dançar! Vamos dançar o zunque, vamos dançar o zunque, vamos dançar! Chega mais, cola em mim, vamos dançar o zunque, vamos dançar o zunque, vamos dançar! Zunque, 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 vamos dançar! Zunque, 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 vamos dançar o zunque, 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 vamos dançar! E quem diria que um dia eu iria enfrentar nessa agonia e deixar? Eu sou fã de paixão, quem diria que essa tal de magia? O dia acabaria em virar, eu sou fã de paixão! Mais um tempo passa, o mundo girou, não quero nem graça, com o seu amor! Mais um tempo passa, o mundo girou, não tô nem bolaça, com o seu amor! O dia acabou, o mundo girou, não tô nem bolaça, com o seu amor! O dia acabou! E quem diria que um dia eu iria Enfinar dessa angolia e deixar Eu sou fã de paixão Quem diria que esse tal de magia O dia acabaria e deixar Eu sou fã de paixão Mais um tempo passa O mundo girou Não quero nem graça Com o seu amor Mais um tempo passa O mundo girou Nem quero nem graça Com o seu amor Acabou 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 Afinando Vamos embora aí Isso é delírio Escolta a pancada aí Avança No senhor O senhor É só nós Sou do meu corpo Viva e tecladista moral Bora nesse compositor Bora meu rei Bora aí Tecladista moral Vamos lá Ei Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem cá me ver E só assim eu gosto e amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Sozinho estou na solidão Sofrendo por essa paixão Você se foi e levou parte de mim Meu amor não faz assim Vem me amar E eu estou a te encerrar Vem cá me ver E só assim eu gosto e amo você Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Só te amar, só te amar É que vai me tirar Todo esse sofrimento Só te amar, só te amar É que vai me tirar Pois só você é que me faz Feliz a todo momento Feliz a todo momento Se forro bacana, me abraço Chegando ao vivo Vambora Sucesso Forro bacana Ao vivo Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de pôr na mão A vaqueirama chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a gula no chão Quero ver, quero ver! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, balançando um pouco Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, balançando um pouco Hoje é sexta-feira, fim de semana chegou Convida a galera pra festa no interior Vai ter vaquejada, pega de pôr na mão E a vaqueirada chegou, a festa vai começar Quero ver as alvinhas todas balançar Enquanto a gente toca o forrozão Quero ver as alvinhas batendo a bunda no chão E assim vai! Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As alvinhas vão mexendo, balançando um pouco Até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, batendo a bunda no chão Até o chão, até o chão, até o chão As gladias vão mexendo, balançando um pouco Bola rachar, bola rachar, menino Meu pastor do Raí, bora Ronald, bora vovô Teglas Galera, bolo forma massa, tamo junto, show CIP Produções Bonança, sucesso ao vivo pra galera, essa é nossa, menino Bora mexer Galera de Goberna do Ache, vamos embora Vem Isso é o balanço do forró falando de amor Vamos nessa Vem Menina, bonita, charmosa, teigosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, teigosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Menina, bonita, charmosa, teigosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Menina, bonita, charmosa, teigosa Menina, bonita, charmosa, teigosa O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece O seu corpo é envolvente, o teu jeito é atraente Teu sorriso me enlouquece Desse jeito me enlouquece Desse jeito me enlouquece Vamos nessa Para a CP gravações Sucesso aí pra rapaziada balançar legal Vem Vamos nessa Sucesso nosso pra galera balançar Joga pra cima Uou Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Ao vivo Isso é balançando o forró pra galera balançar Vamos nessa Yeah Sempre O mundo é um coração No paraíso Só love Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Isso é Balançando Forró Em nome de CP Gravações Mais uma vez gravando pra galera Balançando menino Salva demais Vem Sonho com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Sonhei com você Era tão lindo Era só nós dois No paraíso Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Só love Só love Só love Eu e você Sucesso, meu Bora balançar, bora mexer legal Bora meu parceiro Meu parceiro Nilton Aquilo abraço aí, velho É show Vamos nessa Bora meu parceiro França Meu parceiro Lucas Galera deu balanço no corral com a gente aí Bora, velho